Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um vídeo e acabou de sair o E-Football 2025. Ele já tá disponível e tá aí na tela pra todo mundo ver. Bora conferir as novidades, né? Se vai ter muita coisa maneira ou se de repente não vai ter quase nada. Mas o foco aqui inicialmente, obviamente, é ver qual é dos times. A gente ainda não tá com o modo online funcionando, então vamos ver o modo exibição que a Konami falou que agora tá disponível com todos os times e talvez seleções do jogo. Caras, olha só, olhando na... Nossa! Melhorou, hein? Tem todas as ligas disponíveis mesmo. Saca só ali na liga escocesa, dinamarquesa também, todos os times. Ah, tá de boa. Holandesa. Caras, melhorou, né? Pelo menos pra galera que joga offline aí como a gente, já tem muito mais opções, pelo menos, pra se fazer amistoso. A Premier League não é totalmente licenciada nem no escudo. Tanto a Série A quanto a Série B, né? Do campeonato inglês. Tem aqui também a Liga Belga, todos os times disponíveis. A Ligue 1, o campeonato francês. Aparentemente com todos os times licenciados, né? O PSG também. Olhando na segunda divisão, é também. Ligue 2, a segunda divisão e francesa, né? E também tem mais aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é a Liga Suíça. Me corrijam se eu tiver errado. E, cara, campeonato italiano também. Série A com vários times licenciados e outros genéricos, né? Tem alguns genéricos aqui, mas tem muitos licenciados também. O Milan tá licenciado. A Inter também. Vamos dando sequência. Série B aí do italiano também disponível. Vamos pra campeonato espanhol a la Liga. Quase todos licenciados. Mais um que a galera mais curte. O time mais apelão da temporada. O Real Madrid tá... Não tá licenciado. Obviamente, mano, com os caras liberando tudo isso no modo exibição, em breve teremos patches. E já, ó, se liga aí no link da descrição que tem uma lista completa dos melhores patches e option files do mercado pra você jogar o seu jogo aí 100% atualizado. Tem pra PES 2021, 2017, 2013. Pra galera dos consoles, tem o PES 2020 e 2021 com os option files que transformam o seu jogo em PES 2025. Terminando as ligas aí da Europa, campeonato português também. Já, já vamos ver os brasileiros. E tem outros times, ó, mundo afora aí da Europa, aliás, né? Continente afora, onde se complementa a Europa League e também a Champions. Tem o Bayern de Munique ali licenciado. Agora a América do Sul, caras. Oh, que maneiro. Tem campeonato colombiano, tem Série A e Série B do Brasil. Achei que não teria. Teve vários rumores que não teriam times brasileiros, mas tem as duas divisões. Tem o chileno também, a Liga Argentina, outros times da América. Olha só, mais times aí que complementam, obviamente. Aí é o que eu falo, a Sul-Americana e a Libertadores. E o mais doido, ó, desses times aqui tem vários brasileiros. Acredito que não são licenciados. Na tal Ponta Negra deve ser o América do Rio Grande do Norte. Olha lá, o Continuário tá no estado, né, mano? E olhando agora os brasileiros, pra galera que tá curiosa assim como eu, tem pelo menos nos escudos todos os times certinhos, né? Da Série A. A gente vai olhar daqui a pouco como estão eles dentro do game. Agora na Série B, mano, todo mundo aqui genérico. Genericaço. Ceará, os nomes estão até parecidos. Minas Gerais é o América Mineiro. Goiás, aí o Maceió, que é o CRB. Tô ligado, o Mirasol tá com o nome, mas, mano, Guarani ao Santos. O Santos é o único time licenciado, pelo menos no escudo, desses times da Série B. Mas bora ver os principais aí, cara. Vamos dar uma olhada aí em Flamengo versus mais um time brasileiro, pra gente dar uma conferida. Pegar primeiro os dois times com maior torcida do Brasil. Dá uma ligada também, ó. Tá aí no clima de chuva. Vamos conferir também os estádios e tem vários. Ou Morumbis. Já tá com o nome, né? Morumbis. Arena MRV, né? O Química, o Beira Rio, Morumbis. A Vila Belmiro, né? O Estádio Urbano Caldeira. E aparentemente só esses de Brasileiro, né? Mas tem muitos, né? Em comparação ao restante, tá na vantagem. E o mais louco, ó. Que eles bloquearam o clima de neve. Tá o clima bom e o clima chuvoso disponível, pelo menos por enquanto. Condição do gramado ali tá de boa. Dá pra mexer tranquilamente. Vamos ver em configurações. Jogabilidade. Todos os níveis liberados, assim como já tinha sido dito. Agora, mano, você pode escolher qualquer um pra jogar. Os uniformes também estão atualizados, ó. O uniforme aí do Corinthians e também o do Flamengo. Ó, se liga aí do Flamengo, o segundo e o principal. Todos ali já com patrocínio da PixBet. O do Corinthians só tá faltando a esportes da sorte no patrocínio. Mas de restante tá maneiro. No entanto, aqui já peca e peca pra caramba, mano. Olhando as escalações do Chimes, tá desatualizado. Aí tem o Yuri Alberto certinho, mas o Wesley não tá mais no Corinthians. E nem o Cássio, muito menos o Carlos Miguel. Cara, os dois goleiros, eles não colocaram o Depay também, mano. Caramba. Como sempre, né? Como sempre desatualizado. Cutscene nova, hein, moleque? Cutscene muito parecida com aquela lá do PES 2021. Quando você vai começar o Campeonato Brasileiro na Master League. Maneiro, ó. O Romero dando uma de capitão, né? O cara falando aí pra galera toda. Aí o vestiário do Flamengo, mas pelas imagens e as faces já deu pra ver que quase todo mundo tá genérico. Cara, o gráfico tá maneiro da Neoquímica, mas também não tem a entrada. Não mostrou a entrada. Vamos deixar uma câmera aqui mais distante, que eu tô na câmera de jogador, ó. Saca só. Mas o uniforme ficou maneiro. A luminosidade foi aperfeiçoada, tá nítido, né? Que os caras melhoraram nas cores. Mas o gramado, na minha opinião, continua aquele gramado feio. Parece mais um cimento pintado de verde. Mas tá fluido os comandos, cara. E a verdade é que o jogo em si, ele é bom. A Konami só deu uma piorada nos gráficos em relação ao PES 2021. Justamente pra poder trazer mais o mobile, né? Os caras focaram bastante. Mas a gameplay tá maneira. Tá fluidinha. Vamos ver qual é dessa parada. Vem cruzamento. Já metemos bola na rede. Aí o Paulinho. Cara, as cutscenes e os gráficos. Tá nítido que melhoraram. Tá nítido. A Konami tá no caminho certo, mano. A verdade é essa. É só trazer a Master League e ter uma informação sobre a Master League. Um produtor do eFootball disse lá naquele evento que teve na Turquia ontem. Ontem ou hoje de manhã, né? No caso, que sim. A Master League já tá pronta. Só que os caras aparentemente não curtiram muito o jeito que ela ficou. Aí eles atrasaram. Decidiram adiar ela e tão aperfeiçoando. Só que o cara não disse a data que vai sair e não falou mais nada sobre. Mas cravou que sim. Ela tá pronta. E saca só nas faces. Jogadores do Corinthians. Alguns estão, né? Como goleiro ali. Cara, uhul. É, mano. Realmente, ó. Tá muito mais real essas faces aí da versão do eFootball 2024. Aqui no 25 você consegue ver até mexendo a chuva caindo ali e o rosto dos caras com suor, né? O Gustavo Henrique ali. O Fagner segue com aquela cara de criança. Nada a ver, né? Isso aí tá desde o eFootball 2022. Os caras não mudaram. Mas vários jogadores aí do Corinthians estão com face, ó. O caso do Romero. Tem mais jogadores aqui. Esse aqui é o Yuri Alberto. Aí nada a ver, né? Paulinho. Ah, não. O Yuri é esse aqui, ó. Nada a ver. Vamos ver os jogadores do Flamengo. Todos, todos genéricos. Os nomes estão certos, né? Mas, cara. Não. O nome também tá errado. Doroslobo é o nome desse maluco. Todo mundo aqui sem face e com nome genérico. Flamengo ainda não tem licença, então. Dá uma conferida agora nos jogadores de Atlético Mineiro e também do Cruzeiro, ó. O Galo tá ali com os nomes certinhos. E aquela cutscene sempre, né? O Paulinho ali com face e alguns outros jogadores. Enfim, tá certo pelo menos, né? Só tá meio que desatualizado. E parece que o Hulk não tá aqui no jogo, pelo menos com o nome. As jogadores do Galo, então, ó. Face rapidinho pra todo mundo ver. Alguns com face e outros genéricos, né? Aqui o Zarate, mais ou menos. É uma face mal feita. A do Paulinho tá melhor, porém ele não tem as tatuagens. Igor Gomes. Aí mais um jogador. Esse aqui, aquele ali é o Vargas. Aí do Cruzeiro, mano. Será que tá todo mundo certinho? Tá certinho, ó. O Neres. O nome tá certo. Agora alguns com face. João Marcelo, Palacios. Cara, maneiro. Esse aqui tá sem face. Tem mais um. Cara, é... Vai melhorando. Infelizmente, essa situação das faces não dá. E dos times licenciados também. Não dá pra culpar a Konami. É muito difícil de negociar no futebol brasileiro. Tem que negociar com cada time e com cada jogador individualmente. Por isso a EA Sports não traz mais o campeonato brasileiro há um bom tempo. E aqui no menu, realmente, só tá funcionando por enquanto o Amistoso. Já que tá sendo atualizado e tá previsto só pra amanhã. De manhã, tá liberado pra todo mundo. Mas enfim, mano. Todos os times da Série A, então, tão com escudos certinhos. Alguns jogadores, como é o caso do time do Flamengo, todo mundo genérico. No entanto, o uniforme tá certo. Vamos ver mais dois times agora, times do Nordeste. Escolher o Bahia e também o Fortaleza. Todos com o uniforme certo, tanto Bahia quanto Fortaleza. E a escalação de todos também. Aparentemente, pelo que eu tô vendo, só o Flamengo que tá com todo mundo genericão ali. Só mais o resto, o uniforme, escudo, de todos tão certinhos. Uma cutscene um pouco diferente agora, ó. Ele dando um tapa no rosto dos caras ali pra tentar animar. Aparentemente, sempre vai ser o capitão do time que vai fazer essa cena. Vestiário aí do Fortaleza. Aqui já deu pra ver as faces, né? Bora ver outro time. Escolhendo os gigantes aí do Sul Internacional. Uniforme atualizado, assim como o Grêmio. E todos também com o elenco certinho, porém ainda desatualizado em relação ao momento de agora. Mas é só o Flamengo até agora que todo mundo é genérico. E aí a face de alguns jogadores, a maioria também é genérica. O Kahneman não, ó. Kahneman aí com a face muito bem feita, por sinal. Jogadores do Inter ali no visual. Thiago Maia aparentemente tá maneiro. Tem o mercado ali também. E eles melhoraram muito, mano. Na moral, o gráfico ali tá bem melhor. Pelo menos esse gráfico de fora, né? Você vendo o estádio, vendo o gramado, melhorou bastante. E agora um que sempre foi genérico, que era o Palmeiras, o Barra Funda. Agora licenciado no E-Football 2025. Só dar uma conferida nele e escolher mais um time, o Atlético Paranaense. Tudo certinho também no uniforme das duas equipes. A do Palmeiras, tanto titular quanto reserva, do mesmo jeito que o Furacão. Certinho. Ah, agora que são elas. Não, o Palmeiras tá... Ah, tá genérico, mano. Todos os jogadores aí genéricos. Agora o Furacão tá certo. Agasalho do Palmeiras na cutscene. Tudo normal, porém, como eu disse, vocês viram todos os jogadores com nome genérico. Aí, mano, olha só essa cena de frente. Cara, tá muito boa a cor do jogo. O estádio é lindo. É lindo, lindo, lindo. Mas, enfim, rapaziada, vamos ficando por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Lembrando que podem ficar tranquilos. Se tiver como ter pet aqui pro E-Football, vai ter. E a gente vai trazer aqui pra vocês em primeira mão. Mas, por enquanto, o modo editar ainda não foi liberado. E dificilmente vai ter opção de fazer, né? A face dos jogadores é impossível. Mas, pelo menos, de repente, dá pra licenciar o nome dos jogadores pra galera curtir. Mas, ó, primeiro link na descrição aí pra vocês adquirirem os melhores pets e option files do mercado. Inclusive do PES 2021, que foi o último com a Master League. E, cara, são 20 narradores brasileiros diferentes. São mais de mil estádios e incríveis 16 mil faces. Caras, fiquem ligados. E-Football, assim que tiver Master League, vai ter o melhor pet da história também. Mas, infelizmente, por enquanto, sem chance de chegar esse ano, a Konami adiou de novo. E, se chegar, vai ser só em 2025. E, se chegar em 2025, pode ficar feliz. Porque já vai ser um milagre daqueles. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima! MIMA!